Olá pessoal, tudo certo com vocês? Comigo maravilha, sou o Matheus Iparraguilin, sou editor e roteirista aqui da Portal Entretenimento e estamos então agora nesse mês de julho, julho agora no Pronto Falei, então nosso espaço dedicado a você que trouxe então seus comentários, continue comentando também, não se esqueça de continuar efetuando dessa forma. Esse mês então nos trazer algumas informações até mais ao passado, trazendo um back to the time e tudo mais, que eu estava justamente tentando buscar, mas o que nós colocamos lá, o que teve de comentários algum tempo atrás, meses, talvez anos atrás, fazendo essa busca aí para tentar, vamos dizer assim, não deixar para trás nenhum tipo de comentário relevante, então importante para colocar dentro dos nossos vídeos aqui para você conhecer. Vamos lá então para conhecer um pouquinho mais a respeito deles. Não muito distante então, nessa semana, um pequeno trecho que nós tivemos, uma live que foi muito interessante, muito legal de ter outros artistas interagindo, que esse então foi o Galáxia Publicações, nosso amigo Pedro e Paula, muito obrigado pelo convite, meu amigo Matheus, foi um bate-papo show, espero participar de outros, né? Então realmente, tamo junto também, obrigado pela presença, né? Então outros também que vieram participar, contam então realmente com o momento começo de poder divulgar e tudo mais, né? E foi uma coisa muito surpresa que veio acontecer, então nada mais justo do que colocar aí esse post, né? Além, é claro, do Fabrício que também participou, né? Massa demais, né? Tamo junto, né? Então obrigado por comparecer, né? O Fabrício também fez parte, tivemos o Lennon também naquele momento ali dessa semana, então foi um momento bem divertido e intrigante e realmente se me chamou a atenção para fazer para os próximos meses, o pessoal realmente fez contato depois, ah, foi legal, foi divertido. Vamos tentar colocar para os próximos meses, então, nesse formato aí. Esse mês agora de agosto eu acredito que vai ser uma live mais a respeito da Selena, né? Já que tivemos, estamos aí às portas do lançamento, já algumas edições digitais foram enviadas, mas a impressa falta poucos dias aí para a gráfica nos encaminhar, então creio que agosto vai ser específico para ela, mas aí a partir de setembro vamos fazer uma live geral, então, através do Instagram, nas redes sociais para poder divulgar, sem dúvida, né? Buscando então uma galáxia não tão distante, né? Brincando, se temos um comentário do Beto.gui na muito bom trabalho, parabéns! aos envolvidos, né? Então, eu agradeço de coração sempre o incentivo de vocês, né? O Beto é um grande amigo também, o cliente, né? Fez a aquisição também das edições, então, há muito tempo atrás, uma galáxia muito distante, realmente ele trouxe esse comentário. Temos também o Gui Prat, né? Um outro artista, então, envolvido, que é muito massa, o concepto da personagem e suas cores, né? Cada vez mais divertido enquanto os trabalhos estão a todo vapor por aqui, sempre, né? Então, realmente, artista, envolvido com artista, vendo as artes conceituais, que eu acho que uma das coisas que os artistas mais gostam, né? De estar envolvido é trabalhar em arte conceptual e depois colocar isso nas páginas. Isso realmente diverte com qualquer artista. Pode perguntar para quem você conhecer aí, né? Pode perguntar que, com certeza, essa é uma coisa primordial para eles, né? Também temos o John Rodriguez Art, né? as artes do nosso BR, Will Muray. O que seria a respeito disso? Porque eu fiz uma pergunta, né? Não posto muito tempo atrás aqui em você se inspira, né? Então, realmente, ele trouxe essa pessoa que, obrigado a colocar, né? Desconheci o trabalho dele. Muito obrigado por essa dica, né? Realmente, é importante conhecer artistas a nível Brasil e a nível mundo também, né? Mas dar esse valor, realmente, para artistas dessa natureza. Entrei depois, até nas redes sociais dele, percebi que ele trabalhou pela Blizzard, enfim, né? Então, galera BR aí, mostrando que vem para valer. Então, muito obrigado ao John Rodriguez Art, sem dúvida, né? Temos também, então, a Karolina Bauer. A Karolina Bauer está sentindo esse cheirinho de revista nova? Muito bom, hein? O que acontece, né? Sobre a primeira edição, sabe? Antes, né? Se Deus quiser, logo. Mas a segunda vai ter esse cheirinho na tela, né? A respeito de ter essa edição em mãos, né? Realmente, ó, a Karolina Bauer, muito engraçada porque a gente está louca, né? Ela está bastante tempo, né? Esperando para essa edição. Acho que muita gente, você, né? Que já fez a adquisição na primeira edição. Está buscando, então, a segunda. Esse ano sai, com certeza, a segunda edição de Severo Pantes. Mas agora, o cheirinho de revista nova é para a Serena, que já está logo lá, saindo agora no início de agosto, né? Fazendo a origem aqui, né? O comentário em cima do comentário, né? Dentro do próprio início, nesse nosso quadro aqui do Pronto Falei, né? O Jock Dubsan. Claro, está sempre aí, né? Quadro muito importante e nos aproxima mais de vocês, né? Fique à vontade para colocar o seu comentário no canal da Portal, né? Isso aí. Então, realmente, lembrando que não utiliza muito o Instagram. Acesse, pode comentar aqui mesmo. O próprio Pronto Falei, de cada vez, a gente vai fazer uma busca, enfim, né? Para poder colocar no próximo, né? Agradecer, a gente sempre, o comentário de cada um de vocês. E algum tempo atrás, logo quando estava sendo o Gato, primeira edição, temos o Cantor e... Cantor e NJR, né? Cantor e NJR. Perdoe minha ignorância. Quanto ao teor do produto, mas HQ, o Gato, tem como pano de fundo esse período da nossa história sulista, né? Do Rio Grande do Sul, em geral, né? Do Rio Grande do Sul. E, sim, tem essa primeira edição, o período antes de se tornar a capital, né? Em Porto Alegre, né? Então, um pouco sobre a vida dos casais historianos e mais um toque fantástico, né? Imaginativo, porque o Gato foi justamente isso. É uma história fantástica com um toque histórico, né? E, mais adiante, esse lance mais de super-herói que realmente pega bastante a vibe da história. Com rock'n'roll também, né? Juro, é rock'n'roll. Então, a gente tem que valorizar também. Então, muito obrigado, Cantor e NJR. Então, isso é uma coisa que você precisa enxergar melhor. Mas, com certeza, agradeço sempre comentários como esse, né? E, também, dando valor sempre aos nossos artistas, né? O próprio Adrien Alta falou, olha que legal, né? Depois de um isolamento de dois anos, é legal ver os eventos voltando aos poucos e a Portal voltando a aparecer a marcar presença, né? Pura verdade, cada vez mais eventos só alegria. A respeito dos nossos eventos que a gente participou e tudo mais, né? Então, pô, dois anos parado, né? A gente fica parado e trazendo. A gente continua desenvolvendo a parte de produção interna, assim como, vamos dizer assim, eventos online. Mas, nada, nada a substituir o evento presencial. Ele tem um poder, assim, incrível. E, agora, em agosto, nós temos participado do Otaku Nerd, na Serra Gaúcha, semana que vem, né? Domingo que vem, vou estar lá, né? Com o Portal. E, se Deus quiser, em agosto, novos eventos. Em setembro, aí, tem coisa boa aí, também, chegando, né? Então, o que a gente precisa fazer? Alimentar as nossas comunicações, através do YouTube, Instagram, Facebook, Twitter. E, também, uma loja virtual para você fazer a aquisição por lá, né? Tudo aqui na descrição do vídeo tem essas informações. Além, também, a gente participa de eventos, né? Que é um sabor, assim, cara a cara, estar com a pessoa, assim, conversar, explicar melhor, né? Porque aqui a gente tem uma limitação de tela, uma limitação de tempo, né? Para poder falar. E, lá, a gente pode conversar mais e melhor, né? A respeito dos nossos produtos, nossas histórias em quadrinhos. E, espero, já estar com a serena em mãos, aí, para poder continuar vendendo aí, e mostrando para o pessoal, nossas histórias, né? Então, pessoal, se você curtiu, se você gostou muito desse vídeo, ó, dá um pedraque no curtir, né? Compartilhe também esse vídeo para muitas pessoas, e não se esqueça de se inscrever. Isso aí é um fundamental, para você receber todas as notificações, que, muitas vezes, acaba se passando ali pelo YouTube, né? Então, dá aquele sinalzinho, a gente chegou a um novo vídeo do Pronto Falei. Também nos esperamos agora, em agosto, com muitas novidades, muitas informações aí, para você. E, não se esquece de comentar. Vai lá nas redes sociais, comenta. O seu comentário é muito importante, que assim a gente consegue trazer esse comentário aí, através dos nossos vídeos, tá certo? Um grande abraço a todos e valeu!